Foi numa manhã tão triste que eu deixei o meu sertão Saí triste pela estrada, fui cortando serração Lá do ar toiei pra trás e abandei a minha mão Adeus, berço onde eu nasci e não sei quando volto, não Adeus, águas tão serenas que rola por este chão Nunca mais vão escutar a perdiz lá no espigão Nem o canto do jaó no meio do capoeirão Levo um coração sentido por esta separação Eu não posso mais viver neste querido rincão Só porque sinto queimar no meu peito uma paixão Nasci pra viver cantando nessas modas do sertão Vou tentar a minha sorte e vou seguir a inclinação Digo adeus ao meu paizinho e meu querido irmão Um abraço fraternalha, minha mãe do coração Vou levar por companheiro, meu amigo violão Eu quero morrer cantando com este pinho na mão Eu quero morrer